Aça nega Eu pensei que fosse fácil te esquecer Eu pensei que nunca mais ia lhe ver Infelizmente eu descobri, não é assim E então eu descobri, amo você E agora o que é que eu faço sem você? Sem você eu não sou nada, não pensei Estou mal, vem me ajudar Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a ação de viver Preciso de você, estou cansado de sofrer Estou com medo de não aguentar Estou perdendo a ação de viver Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu quem não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena, amor Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Que pena